E esse bagulho aí, irmão? Gostou? Tem interesse? Peraí Ó, se você passar de novo com essa moto Eu vou te dar um tiro Não tô nem zoando Vai, passa, vai, roleta Roleta, malandro Vai, 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 vai Mete o pé Tá no interesse, tá no interesse Peraí, mano Que se ele passar, que eu vou dar um tiro na testa dele Peraí Tem mesmo? Dá pra nós trocar umas ideias Só que minha moto tá quebrada Espero o mecânico chegar Vocês estão, então, entendeu? Vocês estão em quantos aí? Quem é que tá aí na fita aí? Eu e esses malucos aí não conheço não Não, então O que é que vocês estão chegando junto aí? Tá querendo também? Cabecinha O que é que vocês querem? E aí, cabecinha Tá ligado Passa um kit aqui pra nós, ô mecânico Vamos descer ali no estacionamento Ali, vamos descer ali no estacionamento Fica 350, parceiro Pô, meu parceiro, você tá duro, mano Cobrando aí 350 pila, pai Não, é que é o preço do negócio Zé, eu te mando milzão aí, mano De gorjeta Se quiser mandar, mano Vou mandar milzão aí Demorou qualquer pix aí, mecânico É, dou sete o pix Aí, ó, pra tu começar teu dia bem Valeu, valeu Valeu Milzão aí na conta, pingou Vamos descer ali, vamos descer ali Da moto Do... Não, tu vai querer também, mano Calma aí Ô, filhote Muita gente Sabe aí, tu aí, filhote Vamos ali embaixo Vamos ali embaixo Chega aí, chega aí Quem quer aí Quer também, ô médico Desce aí, médio Se liga Fala pra você Pra não botar a moto aqui Porque os caras tá passando mutando, mano Que negócio de mutando, rapá Tem um dinheiro pra comprar o Detran se eu quiser Dá um salve nele aí, mano Bora aí, chega aí Colega Bora, cola pra cá Desce aqui, cola pra cá Cola pra cá Chega aí, chega aí Ah, velho Aqui vai ter que ser golpe sem coisa mesmo Tô todo sacaneado E aí Interessante essa parada, hein, parceiro? É, então os mano lá vai vir? Qual vai ser só tudo, né? Vai vir, eu tô com meus parceiros Esses moleques que eu nem conheço Então A cena é o seguinte, mano Eu tô vendendo isso aqui, entendeu? Ou tá tendo também a informação, sacou? Aí tem que ver o que te interessa aí Aí vai com base no que você tem aí de malote, tá ligado? Não, o dinheiro não aí tá tendo, hein, mano Relaxa, parceiro Só deixa o mano chegar aqui Que é o caixa, tá ligado? Demorou, demorou Demorou Demorou? Só um minuto Demorou Lá, zé, lá, zé Deixa eu chamar o kit aqui Já passei até a loja já Ixi, cadê o kit, viado? Aí deu bigode E aí, essa parada é o quê? É 22? Então Hã? É mesmo, é mesmo? Deixa eu ver, soltei pra ver Aí se eu soltar no teu peito aí Vai dar bigode, viado Aí, ó Ô, legal, cara Pegou aí E aí, como você tá arrumando? Tá tendo também Tem a ponte também? Tem, ainda Deixa eu descarregar aqui pra tu ver Ô, tô aqui, mano O parceiro tem a informação Ou vende a parada, tá ligado? Subi o solo do HP Aí, ó Vou carregar aí pra tudo, ó Entendeu? Caralho, tá cheio de bagulhinha Tá tendo, filho Tá tendo Tem a munição, parceiro Aí sim E aí, qual qual foi? Ah, ele, teu parceiro? Aí, ó Parceria Aí, bota a mão na cabeça aí Não tenta nada arrombado Tenta nada no barulho Fica de boa aí Comunicação cortada Ó na cabeça aí, caralho Tira Ó, ó, ó Rodei, 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 rodei Rodou, filho da puta Vai, vai, vai Rodei, 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 rodei Tira tudo e bota no carro Vagabundo, viado Tá tirando, seu arrombado Rodei, rodei, rodei É isso, é isso, é isso Rodei, rodei, rodei Fica quietinho Bagulho, eu vou cortar de giro Quantas vezes eu quiser Essa porra que já fez Tá me prendendo? Lazer, lazer, lazer É crime organizado, porra É esse mesmo, é esse mesmo Tá se honrado aqui Comunicação correta Vagabundo, viado Já joga ele aí dentro do carro Ih, caralho Vai, vai, vai Costa no carro ali, irmão Tem panada, tem gracinha, porra Ó o P1, ó o P1 Não entra, não entra Não, não vai entrar não Tá lazer Vai, caralho Segue aí, torna Segue aí, tipo É o Paulista, caralho Tá vendo, mano Como pressentimento Vem, viado Eu senti que ia dar merda, viado Por isso que eu ia chamar o Kid, véi Bodega, mano Eu senti, viado Que ia dar merda Eu senti, mano É, o Instinto é foda, né, véi Eu ouvi, galera Eu ouvi, mas eu não posso falar no RP Senão os caras vão querer me matar, entendeu Calma, relaxa Não desce o carro Não desce o carro Fica no P1, porra Entra aí, entra Entra aí, entra aí Ó, presta atenção nesse moleque aí Acho que tá do telefone Nem adianta mandar logo Se quiser, mudaram A info tá dada Só descer aqui, vou descer Desce aí, desce aí Desce aí, desce aí Desce, desce na moral Você tirou o armamento dele aí Vambora, broca pra cá, vai Não tem mais nada não, chapa Passa aqui Nossa senhora Eu tô feião sem mão aqui Que cena E aí, meu parceiro Qual que é teu nome? Dá licença aqui Que eu vou te revistar de novo Meu, Vugo Qual que é teu Vugo? Pedro, mano Pedro Qual que é, velho? Pedro? Pedro Esse é de onde, Pedro? Fala pra nós Aí, já para de gritar Todo mundo aí Já para de gritar aí também Ô, parceiro Demorou, demorou Demorou? Tá tão baixinho aí? Falando baixo, falando baixo Vamos trocar um papo Eu sou da onde? Demorou Eu sou da onde? Da rua, mano E que que você tá sem braço aí, hein? Então, mano Acordei assim, entendeu? Ah, passa Tinha acabado de acordar Ia passar ali agora Na troca de roupa Agora deixa eu te perguntar uma coisa Ô, Pedrinho Ah E esse golpe é que você tá tentando passar ali Golpe? Que golpe, mano Golpe? É, ué Tava com a parada pra vender aqui, mano Que informação que ele tinha que você falou pra mim, velho? O parceiro tá sabendo onde que faz fajuta aí Ah, é Eu falei que eu tenho um contato, mano Eu falei que eu tenho a info Você falou que tem a info A info ou a arma Ué Demorou A info com quem eu pego a arma, hein? Tu fala? Troca o papo aí, mano É com os parceiros da favela, mano Que parceiro da favela? Desse short aqui? Não sei se ele usa esse short aí Mas tem um parceiro lá na favela Fala pra mim qual que é a favela É a favela que fica perto do bagulho ali, mano Do... Conhece bastante gente da favela Do... Como é que eu vou te explicar? Das usinas ali Perto ali da ponte ali Do porto, tá ligado? Aquela favela ali Foi o parceiro que me passou aí Essa arma aí, mano Ele jogou no meus peitos aí Pra mim vender ela, entendeu? E ele falou pra você Que tá vendendo essa arma, é isso? Ele não falou que tá vendendo Mas eu tô falando que eu sei a info, mano A info de quem me passou a arma Ele me passou a arma Eu tô vendendo a info, entendeu? Certo, mano Certo Não, viado Não tem nem como ter ninguém aqui, velho Pelo amor de Deus Não inventa merda não Aê, parceiro Pode falar O bagulho é o seguinte Quem é esse mano que vende pra você? Já vai passando contato pra nós aí, primeiramente? Tô sem celular, mano Mas eu falo com ele só, tipo assim Chegar lá na favela e bate boca, tá ligado? Qual que é o vulgo dele? Puts, pior que eu não sei, mano Ah, você não sabe? Você conversa com o cara como então? É só bater boca, meu parceiro Eu chego lá, troca ideia aí, mano Da arma, tá aí, pá E como que você sabe que é ele? Que boca é esse aí, filho? Que o cara sai te dando arma, caralho Bate boca, tá batendo a boca na boca dele, é? Ih, caramba Que que é isso aí, caralho? Papinho, hein, meu mano? Papinho, meu parceiro Eu tô com o bagulho aí, mano Tô com o bélico aí Passei pra vocês, meu parceiro Ele chegou pra mim Foi lá na favela Ele me passou a parada Eu tô vendendo aí a arma, entendeu? Vou ver se eu consigo outra Assim que eu passar essa aí, sacou? Você pegou a arma dele, Paulista? Peguei, cara, meu irmão Aí, irmão É o seguinte O bagulho não era nem pela arma Mas agora que você descolou essa informação aí Você acha que não vai passar o celular pra ele? Como que é? Esse maluco apontou a arma pra mim, viado Esse maluco é um cuzão do caralho Eu tô achando, cara Tá querendo passar golpe nos outros E papo curado do caralho aí Você vai fazer o seguinte Ó, vou passar a visão Entra aí nos seus contatos E passa rápido pra mim Tô olhando o seu celular Eu não tenho o número dele, não Eu não tenho o número dele, não E como que você entra em contato com ele? Então, bate boca Eu chego lá na favela e falo com ele, mano Pode pegar o celular aí de volta Ué, vai me matar pra quê, mano? Tô aqui pra trocar ideia Ué, se tu quiser Se tu quiser, me leva lá na favela Que eu arrumo o mano Nós chega lá e troca uma ideia com o cara, tá ligado? Ué, mas tu não quer o contato, mano? Se chegar lá na favela Eu conheço ele de vista, viado Bandido não chega passando o número Nem vulgo pra quem não conhece não, mano Eu falei que eu sou bandido Eu falei que o mano da favela que me vende as armas Não vai passar o número e o vulgo de cara, meu parceiro Entendeu? Ele me vendeu a parada Largou pra mim Não, ele vendeu pra mim Ele não passou de graça Ele vendeu pra mim Trocou a ideia Eu falei, beleza Da hora, parceiro Legal Peguei a arma Tô tentando vender o corre Entendeu? Não tem um vulgo nem o número do cara não, meu mano Entendeu? As ideias é essa E aí, como é que é? Lázer, lázer Vem cá, meu filho O maluco pontou a arma pra mim Você quer trocar papo, caralho Falou que ia me dar uma bala Se eu passasse ele de novo Tomar no cútil Tem ideia, não Se não vai passar o contato Você vai tomar Ué, mano Eu tô aqui disposto a passar o contato, mano Ué Agora você tá disposto a passar o contato Então, mas tem que ir lá na favela Eu... Ô, chegado Eu não tenho o número dele, não Chegado Se tu quiser, nós enrola a boa da arma Tem papo não Tem papo não com ele Demorou então, mano Valeu, valeu Tá, pega Ah Aí me foi passada Então, bonitinho Esse bagulho de roubar, mano Não pode Tipo, esse foi o cara que eu matei ontem Pra quem não lembra O tal do Paulista Foi o cara que eu matei ontem Esculachei ele Enfim, não sei se o cara telou a live Tava só esperando Eu aparecer ali pra ele Tá ligado? Sei lá Qual foi a brisa Ele fez o RP dele Não sei se ele tá lembrando ou não tá Provavelmente tá, né Porque Já foi em cima Pegou a arma, tropa Eu tô seguindo o RP, viado É o que eu tô falando Eu não fiz nada errado, tá ligado? Até então Entendeu, RN e Silva Só que eles vazaram o vulgo, né E aí eu consegui passar a info pros moleques Aí é onde eles acham Que eles vão tá na boa Porque É o que eu falo Roubou minha PT aqui agora Mas se os moleques pegarem um desses caras Viado Pegarem os três Aí eu quero ver chorar Aí, ó Ué Sem mão Faz nada Mas acham o VK caído aqui Na indústria aqui Na Dentro do minerador Pega a corda que eu tô sem corda Minha corda tá pra vir Na Na É Onde Onde É isso Isso aí Ele tá desmaiado Coisa boa Bora Bora, 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 bora Bora, gente Mano, vocês pegaram ele não? Pegamos Pegamos E viu, tem informação Eu tenho certeza que não fizeram meta pra me achar Até porque se tiverem feito meta E alguém denunciar E eles tiverem que suporte Eles vão ser banidos Vocês não tiverem que comprovar Birutinha acredita que tá em lá Então os moleques devem ter informação pra me achar De alguma forma Nem eu tô acusando o cara de ter feito o set Para com isso, Bia Acho que foi aquela lambo vermelha mesmo É Você viu ela passando por nós? Ai, me dá uma carona aí, galera Cê é louco Entendi nada, filho Morou Top demais O que deu, malvadinho? Tô lembrado de nada, filho O que aconteceu? Não, um tal de Paulista aí Que pegou você aí, ó Ah, tá Entendi Paulista, nome peculiar Não é o de ontem É, aí eu falei com ninguém Você falou dele Ele falou que vocês mataram ele ontem O cara te pegou É, caraca, entendi Top, top É sempre top É, malvadinho Eu não tô com minha arma é aquela Eu não choro, viado Agora, se pegar Faz, aguenta Entendeu? Faz, aguenta Eu sou nesse termo, viado Tá ligado? O bagulho comigo é doido Pode fazer O que quiser Agora é aquela Faz, aguenta O kit tá com a arma, mano Foda Tá, beleza Pegou, viado Eu não quero nem saber Tá ligado? Vai perder tudo Entendeu? Nós não entendemos nada O Luque falou que você matou o cara ontem Pegou a visão E não era nem pra saber de nada Entendeu? Pois é É o que eu falo E tu nem sabe o que fez, viado Se eu souber o que ele fez ontem É brincadeira, viu? Três armas apontadas na cara Ele não desceu do carro, filhote Dando fuga Falou? Hã? Não é ali? Não é ali? Não é, só que não é não Não sei quem Eu não perdi ele Zero um casou uma fada Aí é polícia O Luque falou que ele está de moto Não é aqueles caras ali, viado Então, eu não sei O Duque falou que ele está de moto Essa Loki é do Zero um Falou que tem uma lampo laranja Para, tropa De ficar marcando aí Se tá na live, deixa, viado É o que eu falo Tropa, faz a guia Quer fazer o feio Vai ter que aguentar o feio Padrão, viado Nenhuma característica do que o Luque falou, viado Só aguenta Nenhuma É aqui onde os caras estão Ô, Milena, você está na rádio? Vem aqui, vem aqui Mas não precisa montar não, moderação Só não manda nada aí, tropa Tá só Vem, cara Cuidado aí que ele acha que vai dar bigode Nossa Chega aqui, Luque Só para nós ter certeza aqui, viado O cara ainda está namorando, tá? Ô, seus braços estão normais aí, Zero? Tá não, tá não Eu estou sem celular Me leva na loja ali Vai ficar no visual Não, fica no visual do cara, então Por causa que eu estou no malo Tá, foi barulhinho no carro Aí depois me passa uma arma Ou um celular aí Vai liberar os caras? Ô, cinco caras, chega aqui Você está armado Duque, os caras estão indo para a praça aqui Só confira se é esses caras aqui, mano Ô, Duque, eu já te ligo, peraí Que isso é empurrada Que piado, isso é uma motosserra? Porra Vem, ô, caro Carga depois Mas aí a gente não vai recu... Eu não sei Tá, o Vini está falando que não é os caras da moto, né? Nossa, a motosserra aí está diferente Se o Vini falou, está falando Você tem certeza, Vini? Ah, isso é uma gente Qual que é o rádio? Qual que é o rádio? Dois Dois O Vini falou com certeza Que isso é esse cara aí O que é, Vini? E o Vini está falando que não é E eu não sei o que é Meio muito bom Deixa eu ver se minha moto está aqui ainda Puxa um carro aqui pra mim Algum de vocês nesse carro aí? Conseguem? Qualquer um Que meu moto está fora da garagem Puxa pra nós, Rosinha Já tem um Fusca, meu mano É o Rosum? Caraca, você está muito feio Vini Se for, a moto está aqui na praça Se for, a moto está na praça aí, ó Acho que ele trancou, mano Vamos render esse cara Esse cara É, peraí, ó Bora, não, bora Você está liberado? Juntos, Geraldo Acelinei, onde está? Fala 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 Eu não estou correria, pai Mano, poder da voz pode render normal A parada é Cuidado com a polícia Muita polícia passando aí, entendeu? Então, se vocês acharem que é o momento, só vai Só que a parada é O Lucky sabe o que aconteceu ontem Com esse tal desse paulista aí Três armas na cara dele Ele com o carro quebrado Ele nem desceu do carro, viado Então, já sabe que não é fogo que você cheira Ó, o HS8J Vai descer do carro Vai dar o corpo nele Sim, caso, vai descer E vai, vai E vai mirar uma pra ele Deixa eu ir pra ajudar os moleques ali, mano Ó, a gente vai chegar Esse cara, tá vendo? Venha, eu recomendo esse rapaziada aqui, por favor Os dois é descer Vai limitar a moto, tá? Puxou a arma, viado É doente, velho É doente Puxou a arma Pega esse cara 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 Vocês mataram? Vocês mataram? O cara na moto Que virou pra vocês aqui, mano É a motinha lá da frente Ó, o cara de jaco branco Assim, cá Pega o 5 alguém aqui Entra no meu carro Pega o 5 alguém aqui Pega o 5 alguém aqui Ele saiu correndo, mano Ele saiu correndo Pega o 5 alguém aqui, mano Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o 5 alguém aqui, ó Cadê ele, Lucky? Não tô no visual, cara Pega o 5 aqui, pelo amor Ei, ei, ei Descuta, descuta Não fica falando Não fica falando muito De mandar outro, viado Aonde tá o 5K, Lucky? Aqui Pega agora Que fica doada Não fica doada Não fica doada Aonde você tá? O outro pegou A Rosinha pegou Ele tá aqui no beco Ele tá aqui no beco Ele tá aqui no beco O cara ele tá no mal Ele tá passando no rádio 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 Tá, peraí, peraí Só pra eu entender Vocês mataram um? Matou, matou Beleza O cara da moto tá passando aqui, ó Aqui, ó O cara da moto aqui, ó Ó Ó, tá atirando O cara tá de um, seu arde Vai matar o... Ó, calma aí, ó É uma Enduro É uma Enduro E uma... E um Lexus Próximo Caraca, velho Só vaza, só vaza, só vaza Calma aí, calma aí Vem para a rádio aí Faz o seguinte, velho Nossa, velho Vai me matar, velho Nós vai pro Maloc Eu vou matar cá O cara que tava armado lá O cara que tá aqui no meu colo Fechou? Beleza Eu tenho o número da Prada Ele só vai, Milena Só sai daí Escuta, F Leve ele a algum aloc Eu vou ligar pra Prada Demorou? Boa, boa Leve ele pra algum aloc aí Só pega ralando Só pega ralando Ajudou nós, só pega ralando Boa, boa, boa Só vaza, só vaza Ele vai vir atrás Beleza Ó, vamos fazer o seguinte Vamos se mocar aí no aloc Demorou? Vou mandar um aloc aí pra vocês Tá, passa cá Se vocês forem morrer Da onde vai ser, tá? Passar verde Estamos passando verde É um cara da moto E um cara da U Dentro do carro aqui Tá Só mexe o pé Só mexe o pé FJ Vou te mandar Agora de novo Pegou o highway aqui Tô pegando a mansão aqui agora BK Tá, você quer ficar aí na mansão Ou quer vir na Melok? Vai quebrar nosso carro Vai quebrar nosso carro Vai quebrar nosso carro Vai quebrar nosso carro Vou mandar, vou mandar no grupo Mano, o carro vai quebrar Ele tá enchendo o carro de uso Manda lock, manda lock, manda lock Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá no túnel do hospital antigo Tá ligado? Ô, preciso de outro favorzinho Consegue vir? Consegue vir? Amelok? Sabe aqui, Milena Vem, vem, vem É que eu tenho Hã? Pra ajudar o amigo aqui Consegue? Tá, manda ir É nóis, Prada FJ, te mandei a lock A Prada já tá vindo aqui Fechou, irmão? Tamo indo Tamo indo na sua lock Perfeito, perfeito Ô, TH, desmaiou, TH? Não, não Nós tá aqui Tá, alguém falou Onde que a Prada tá? Aqui, manda lock Que eu vou mandar o... Já tá indo também Vem pra nossa lock Vem pra nossa lock Luck Tá no grupo Pode trazer todo mundo Que desmaiou aí, tá Rosinho Que pegou aí Eu acho que o 5K JN Todo mundo Ó, o Vini Tá caído no mesmo lugar Lá onde eu peguei o JN E o Milena lá Beleza Já, já a gente Vai lá pegar ele Terceiro andar Terceiro andar Vem pra cá É, boa Larga ele Tenta lá pegar o outro Boa, boa Vai lá Boa, boa Só dá fogo Vem pra minha lock Todo mundo dá minha lock Rápido, rápido Viado, é o que eu falo Viado, faz Aguenta, mano E se eu pegar outra arma agora Viado, esses caras vão... Que susto Achei que era alguém O americano Deu mó gritão, filho A gente reparou o carro aqui E tamo indo Alguém viu se o carro do 5K Tá... Tá tancado Pegou o Vini Pegou o Vini ali Pegamos, pegamos Ô, 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 Zé Oi, oi Vamos ter cena andar Ter cena andar Vem cá, ter cena andar Vem pra cá, ó Pra cá Traz pra cá, ó Traz pra cá Traz os carros pra cá também Tô subindo Tô subindo Ô, Zé Desse outro lado aqui, F A gente só vai ver se o carro do 5K Tá tancado aqui Pra não roubar o carro dele Boa, boa, boa Deixei, 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 deixei Ô, isso aqui é poucas ideias Que que ele fez, viado Ele com arma na cara É desse jeito, viado É desse jeito É desse jeito Ontem Escuta Ontem foi sabe como Você quer que eu te fale então Como foi ontem Três armas na cara dele Duas armas na cara dele O carro dele quebrado Ele não descia do carro Ele não descia do carro Não descia do carro É desse jeito, viado É desse jeito, viado Relaxa Yara, é o que eu falo Faz aguenta, viado Faz aguenta Espero 5K chegar Calma A gente vai pegar ele Relaxa Calma, agora que tá começando Ele quer brincar? A gente ensina, viado Relaxa Não tem essa não, meu mano Fica bem tranquilo Sobe ali, Prada Pra nós Sobe ali, Pradinha É aqui, ó Me segue aqui, ó Segue aqui Segue aqui Relaxa, ele quer Relaxa, FJ Agora que tá começando, viado Viado Viado, FJ Eu só deixo fazer, viado Mas é aquela Faz, aguenta, viado Faz, aguenta Ele não é maluco Ele não é nem maluco Ele tinha reflexo de bolinha Não era esse daí Tá, relaxa Vem cá, Prada Vem cá, Prada Faz a boa pra nós Vou te lançar uma moeda aí Quem é o 5K aqui? Esse aqui, né? Levantar o 5K Quero geral aí Com a arma na mão aí Tudo os bagulho Demorou? 5K vai tá Ixi, acho que a Prada foi, viado Ou ela caiu lá embaixo? Ô, ajuda Ajuda esse aqui primeiro, ó Esse aí primeiro Esse aí primeiro Esse aí primeiro Isso Né, mas ajuda Esse aí O outro ali é mais delicado Ali, o outro ali Ó, sequestrou nós Relaxa Vai dar bom Fica, triga Não vai trocar Mas não vai trocar Ele sem nada no busco Não vai Não, relaxa Não vai trocar não Ele vai tomar, filho Vai trocar meu peru Vem cá, Simca Vem cá Pode soltar ele aí Pode ficar com a faca aí na mão Ou todo mundo aí Que tiver faca aí Vem cá, Simca Aponta a arma na cara Desse doente aqui Pode ajudar esse aqui Esse aqui Não, ajuda esse aqui primeiro Isso Aponta a arma aí, Simca Na cara dele aí, viado Já fica com o facão aí na mão aí Quem tem aí Não, relaxa Relaxa Não, ele não é louco Vou ficar no P1 aqui Fica aí, fica aí Aí já vai ajudando os outros ali Vem cá, doente Vem cá, Tietchan Vem cá Vem cá Vem cá, vai Você tá com a arma na sua cabeça, mano Ah, pistola, né Legal, né Maneiro Relaxa, irmão Tudo que vai Volta Fica tranquilo, pai Fica bem tranquilo Não sei, não sei, não sei Também quero saber, mano O que aconteceu, né O que aconteceu? Quero saber Relaxa, mano Faz, aguenta, tá Fica tranquilo Volta pra onde tu veio Desgraça Tropa Aqui é tranquilo, velho É o que eu falo Faz, aguenta O que tá acontecendo, meus amigos É que eu tô Antes Não Mantenha com a cabeça aí Mantenha com a mão na cabeça Pode pegar aqui pra tu Pega aqui Pega aqui Fica com a arma na cabeça dele aí Sim Não, não, não Vou tentar desenrolar outra Pega essa canta Tem, tem facão Facão Tinha dois facão Eu tô normal assim Foi mal, foi mal Eu tô assim normal E quem tá sem facão aí Pega aqui Pega aqui Pega aqui É a primeira vez que eu vejo isso É a ponta arma na cabeça Mas o cinco tem O cinco tem Pega do cinco aí Só isso mesmo Deixa eu te dar um trocado aqui Tem mais facão sobrando aí Eu tô com emprestado aqui Vem cá, vem cá Deixa eu te passar um dinheirinho Vem cá, vem cá Fica legal uns quatro mil aí Pra você Fica legal, né Cinco, quatro, nove Cinco, quatro, nove Aí eu trabalhar com a gente Legal Depois eu te mando uns Vinte milzinho Fechou? Que você Demorou? Obrigado, viu? Tchau Ó, faz o seguinte Mantém com esse otário aí Que eu já volto, tá? Tenho que ir ali rapidão Se conseguir mais aí Já sabe, né? Bandido, bandido Bota a mão na cara de bandido Não Bota a mão na cara de bandido Tentar conseguir outra arma ali agora, chat Já deu o que eu falo, tropa Relaxa Faz, aguenta, mano Já perdeu a arma que ele pegou Tá ligado? Já foi, já foi A arma já voltou E agora eles estão lascados, mano Que eles arrumaram a guerra Que eles não vão conseguir aguentar Simples assim Mano, então, calma Faz o seguinte Faz o seguinte O birutinha tá com os caras, né? Qual coisa, FJ? Tenta negociar Eu tô tentando escolar mais uma arma ali Demorou? Então faz a função aí Se ver mais dos caras Rebenta Faz alguma parada E se conseguir Negociar o birutinha Demorou? Oi Beleza, beleza Ele perdeu dois facão ali Ele levou uma arma minha Agora perdeu uma arma E ficou sem dois facão E aí, tô por aí O que que deu? Então Eu viro o tia E o E o jane Eles foram semplicear Por eles, tá ligado? Tá Aí Ele tentou ligar E falar com O senhor é que você conhece Lá Você é da tropa Da linguecinha Aí Tropa da onde? Linguecinha É, porque eles conhecem Os dois Linguecinha Por essa tropa Meio que eles não falaram Nada que tá com a gente Nada do tipo, tá ligado? Falaram que eles não estão Na tropa da linguecinha Aí eu liguei pra eles Falando que a gente era Que eu era zero Da tropa da linguecinha Porém Ele é meio medrozinho e não queria falar com ninguém anônimo Aí ele me bloqueou, tá ligado? Porque ele já tinha meu número Porque meu número tava salvou lá pra ele Aí ele tá com dois notas e a gente tá com um dele aqui Aí vai ter que fazer ou ele vai querer trocar Ou não sei eu E aonde? Esses manos são da onde? Eles estão na favela Um minutinho eu já só tô querendo estar na favela Ah, então é aqueles Mano que tão de vermelho lá na favela? É, exatamente Foi o Cleito, o Cleito que ligou pra mim Tá ligado? Falando que a gente tinha que resolver com ele Peguei a visão Só passar no drive-by lá e rebentar ele Viado, é porque você não sabe o que eu tenho aqui Mas a minha não funciona drive-by, mano Tá com bazuca, pode Não Caralho, bazuca? Aonde você está? O mesmo lock? Mesmo lock? Tá chegando aí Ele deve estar de evitar, viado Só uma dúvida Nesses 20 minutos você foi pro Irã, viado? Pegar uma bazuca? É o que ou sim, cá? Nesses 20 minutos você foi pro Irã pegar uma bazuca? Não é possível Sim, sim Fui pro Irã pegar uma bazuca, galera Participei da guerra e voltei, mano Acredito? Como é que é? Participei da guerra e voltei, acredito? Não, aí você achou a porra Bora, porra Ele pegou a SMG compacta, tá certeza O maluco do lex sustava com a compacta E aí, bonitinho Qual é, meu mano? Que isso, tá acontecendo comigo aqui Cara, tava indo trabalhar no lixeiro, mano Vai negociar a vida, troca de um pelo outro? Qual vai ser? Ele tem dois, tá? Então, na real Eles nem sabem o que é nós, tá ligado? É essa tropa da linguiça aí Dá pra ver, é um bem bolado Uma croca Pois é É, mas aí já teria Um estacionamento aí pra fazer uma troca Aí já teria que desmaiar ele aqui, né? É, então Que isso? Dá um esquecimento, dá um esquecimento nele aqui Que ele já sabe que não é linguiça porra nenhuma Vai dar esquecimento pra quê? Vocês mataram ele ontem e hoje ele veio cobrar Não dá esquecimento pra quê? Mas esse aqui não é o Paulista, não Esse aqui não é o Paulista, não Ah, esse não é o Paulista, não Quem anda com um bolo, o Valero come Tem, tem Sou Paulista da onde, tá, maluco? Como eu falo Paulista desse jeito, rapaz? Tu não é Paulista, não, né? Piado Nossa Sabalinho Que porra é? É Essa aí estraga o velório, chefe Estraga, né? Estraga o velório, não estraga? Imagina aqui na tua cara, meu parceiro Não, não, não Machuca, né? Não, não, não Bota pra dançar Ah, mas você vai dar uma reboladinha aí Não, não, não Aí é mancada, aí Vai rebolar agora Vai dar uma reboladinha aí Vai rebolar esculado Dança, seja aí Dança, seja aí O cara não tá mandando no parceiro Vai pra dançar no bagulho, seu Zé Ruelo Bora? Bora? Vai logo, você pede E aí, eu vou opera Bora? Tá fatinhar Tu vai rebolar pra mim Danadinha Velório que vai ter que ser tampado com mastra Aêêêêêêe São mermo da nada Calma aí, calma aí, calma aí Sai daí, deixa eu tirar uma foto aqui Pera aí, sai daí Vai ter volta, vai ter volta Vai sim, vai sim A volta vai se eu levar vocês pro inferno Isso mesmo, Zé Ruela Isso mesmo Dança bem tranquilo aí Não reclama não É daqui pro velório Tá, tá negociando lá, ô malvadinho Tá, tá, tá Ele gosta lá, ele se amarrou em dançar Ah, rapá Qual é, mano Vai, bota a mão na cabeça Vai, bota a mão na cabeça Isso mesmo, chega aqui, malvadinho Chega aí, chega aí a gerência aqui Seguinte, vamos lá Não negociou com o cara, John A gente bloqueou Tá, e passa o número dele aí Que eu vou tentar negociar com ele Quem é esse aí? É o Clayton Ah, é o Clayton? É pra negociar com o Clayton? Aham Só que os moleques se identificam como Tropa da Salsicha Não, peraí, deixa eu ligar pro Clayton aqui Que eu vou passar já o fundamento da história Ô Clayton Deixa eu te passar a visão O que que pega, meu parceiro? Foi? É, eu sou aqui da rapaziada que tá comendo lá, entendeu? Eu vou te passar a visão, viado Eu sou aqui da rapaziada que tá comando aí Da Salsichinha aí, alguma coisa aí Que falaram aqui pra mim O vulgo aí Tem a galera que tá de vermelho aí É, dos mano aí Entendeu aí como? Tá com eles? Tô com um aqui Sim, mano Tô com os mano que tá com um parceiro aí de vocês Só que o que que pega, Clayton? Vou te passar o fundamento aí de ontem Pelo que aconteceu Tu é fechadão com o Paulista? Sulista? Algum bagulho assim? Qual que é? Ele é dos teus aí, não é? Paulista? Não Paulista? Não? Não, não Nem Paulista nem Sulista Então, esse cara é do mano que nós tá com ele aqui, pô Como assim? Esse mano aqui que a minha rapaziada pegou aqui É desse cara que é dele Esse cara trabalha pra ele, entendeu? Não sei se tu conhece ele como outro vulgo aí Pegou a visão? Tu não tá entendendo não, cara? Não Meu Deus do céu Aí é foda Esse cara aí pra você foi apresentado com outro vulgo Ou esse cara trabalha com outra pessoa? Escuta, tu tá procurando um cara com a bermuda vermelha, correto? Procurando China O nome desse que mano é China? É Pronto A gente tá com ele Ele tem um cabelo batido de... Pronto A gente tá com ele Qual o motivo de ter pego ele? É por causa desse Paulista Esse cara fecha com esse Paulista E ele tava atirando na gente junto com esse Paulista Exatamente Tá entendendo? Beleza Dito isso Vou te passar a visão aí do Paulista, tá? A visão do Paulista é o seguinte Ontem acho que ele ganhou duas pistolas Um bagulho assim Correto? Não, tô ciente Nós foi pra trocar uma ideia com esse mano Beleza? Moleque Nós colocamos duas armas na cabeça dele Ele saiu vazado com o carro É, e tudo bem Tem o direito Paulista Ele tem o direito de dar a fuga A gente furou os quatro pneus Quebrou o carro O carro quebrado Com a arma na cara dele Duas armas na cara dele Ele não descia do carro Ele falou que não ia descer Literalmente Ele não aceitou descer de nenhum jeito A gente teve que dar um tiro ali Uns dois tiros no ombro dele Pra ele desmaiar Ele cair no chão E nós levá-lo pro hospital Ajudamos ele O cara não tinha nada Literalmente hoje E aí minha galera Que falou que esse Paulista Me sequestrou hoje Como ele me sequestrou E por que ele me sequestrou Eu não sei Resumindo Os moleque pegou esse mano Que é fechadão com o Paulista E tão querendo cobrar A fita desse Paulista Tá entendendo? Com o fundamento Que esse mano aí É fechado com o Paulista Com o fundamento Que ele tava atirando Na gente junto com o Paulista Tava atirando? Isso Ele tava atirando Se esse mano tava comigo, cara Não, cara Você quer que eu te mande Uma foto de quem é esse cara? Quero Contigo como? Que você fala A gente pegou ele Na trocação de tiro Comigo Com a minha rapaziada Sim, então Mas o Paulista É fechado com a tua rapaziada Inclusive ele foi pego na praça Exatamente Que era onde o Paulista Tava Junto com esse cara Trocando tiro Contra os meus Ele não tava trocando tiro Pô, então ele Tá, deixa eu te perguntar Esse Paulista Ele não tava tanto Trocando tiro Que ele Sabe quantas munições Com nenhuma, mano Calma aí, calma aí Ó, calma lá Esse Paulista Ele tava trocando tiro Na verdade Ele tava com a mesma Bermuda Ontem Vermelha Ontem não Mas hoje Tem informação dos meus Fazendo coisa com esse Paulista Com essa mesma bermuda Entendeu? É por isso que eu tô te falando Tua galera Mas o Paulista Se ele tava com essa bermuda Hoje eu não vi ele Eu não lembro, entendeu? Mas ontem ele não tava Na cidade foi, galera Tá O Paulista Tava com a bermuda vermelha? O Paulista não Beleza A galera do Paulista aí Qual a identificação deles? Eles têm alguma identificação? É por favor Cara, então É o que eu te falei Eu não sei se esse Paulista É da tua favela Se ele É dos teus Se ele faz as paradas Com outra bermuda E tira a roupa de vocês Pra fazer as cagadas Enfim A tua galera Tá trabalhando com ele Entendeu? Então aí Você tem que ver O que que tá acontecendo Pegou a visão? Tu tá ligado Algum Paulista aí, mano? Tava atrás dele? Tava dando golpe? Ah, sei Tá Nossa, tá na mesma classe Desse Paulista aí, então Então E aí Qual que foi a fita aí? Minha galera que tem informação De que esse mano Esse Paulista Ele também então Parece que tá usando A bermuda de vocês Aí esse é o problema Tá entendendo? Porque assim Entendeu? E aí, mano Só que acontece Esse mano Que tá com você aí Que no caso é o China Não tem envolvimento nenhum Com o Paulista Como você me garante isso? Não tem envolvimento Isso eu te dou a minha palavra Que ele não tem envolvimento Nenhum com esse Paulista Mas e por que vocês Sequestraram dos nossos então? Caralho Porque matou dois Dois do meu na praça, porra Mas não foi nós Que matou os dois Não, não, não Pior que não, pior que não Ó, escuta, escuta Ó, um agente desmaiou Não, não, não Deixa eu te falar Esse é que agente desmaiou Agora o outro Que tava lá na faça Foi um cara Num carrinho É, cromada Era tu que tava Num carrinho cromada Atirando de uso E uns caramba Então foi esse cara Que matou o outro Cara de vermelho Pegou a visão? Pessoal, pega a visão O China Passou a visão assim Estão me quebrando Na praça Tá A rapaziada estava próximo Estava arrumando Na loja de roupa Eu estava descendo Ali do hospital Perto da praça Quando eu cheguei Na visão O China tava caído Um burguinho Tinha uma lamburguine cinza Atirando nele Pronto Essa lambu Não era nossa Tá, beleza Ou era Não, não era Não era Matamos Uma lamburguine cinza E teve um outro mano Que estava de cinza Que desceu de peixeira E deitou um outro mano Meu Orochi Tá, isso aí pode ter sido Eu vou te falar Sabe por quê? Aqui só tem um armado E o armado Que tava desmaiou Deixa eu terminar Esse mano de peixeira Deitou o mano Entrou um LFA Eu quebrei ele LFA é o Carrinho Aquele que é tipo Um O Lexus O Lexus, né Tá, então Esse cara Tava com a Uzi Era você? Ele tava com a Uzi Tava com a Uzi LFA sim Tá, beleza Continua LFA sim, sou eu Tá Continua Ele quebrei uma Audi Audi vermelha Perfeito Audi vermelha Então Resumindo A gente então Entrou num conflito aí Que Por causa desse mano Tem que ir na captura Desse cara aí E ó Outra coisa Ele tá usando a roupa de vocês Isso aí que é o BO Entendeu? Então Nós estamos atrás desse mano aí também Esse mano aí Ele é Não, ele é da gracinha né Ele é da zoeira Porque ontem a gente com duas armas Na cara dele ele não desceu do carro De jeito nenhum Com o carro quebrado sem quatro pneus Que ele era da Bratac Esse paulista Ele era da Bratac Não sei Não sei Não sei Não sei Tá, então vamos se encontrar e negociar então Eu entrego o teu Tu entrega os dois meus Então Essa parada mesmo Demorou então Essa parada mesmo Fechou Tá pedindo Como é que é o negócio? Ó, vai Então o que acontece mano Você tá com o chinês Eu tô com o Biruta Eu tô com o GN aqui mano Demorou Eu não quero negociação não É só soltar o chinês Ou então marcar a localização Os dois e pega o chinês Só isso E a gente Vamos marcar um lock aí Vamos marcar um lock aí melhor Já é Marcar um lock Manda aí Manda aí Então faz o seguinte Vem na favela aí Sem crocodilagem Na moral Cleito Sem crocodilagem Na moral Então me encontra na frente ali da favela Pode ser Sem entrar dentro aí Pode ser Só na frente Beleza? Pode ser Valeu então Valeu Tamo junto Tamo junto Ó Dizendo ele Aí eu já não sei Ele falou que esse cara Não tem envolvimento com ele Nenhum Bom Eu não tenho informação nenhuma Porque eu não conheço nenhum dos dois Que a gente passou Esse foi o Smolag Que falou que tava com o canadinho O cara pode ser guia Então, Viola Bom De outra coisa A gente precisa ir lá no gelado Sim, eu sei também Tá, vai lá Pode ir lá Fechou, pode ir lá Eu já preparo a galera Que vai fazer essa parada aí Já vai geral pra lá Sim, sim Pode ir lá Pode ir lá Fechou, fechou Bom amanhã fechado Cheguei Entra nos carros aí, rapaziada Esse mano aqui vai comigo Bora aí Chegado Entra aqui no meu carro Vou de mala Mala, mala Oi Não, você vem no P2 O cara é da favela mesmo Vai lá Sim, sim Ele é da favela Mas parece que o Paulista Não tem envolvimento Com essa galera da favela Entendeu? Ah, pergou a visão É isso que eu tô querendo entender Tem uma vaca no meu carro aqui também Se quiserem deixar esse Esse 21, hein Esse aqui é a própria Essa aqui é a qual Essa aqui Essa aqui acho que Sei lá, mano É o Horacan, eu acho Oi O cara aí que tá sequestrado Falou que o Paulista Era primo dele Ah, é? Beleza Ah, o Paulista então é teu primo, né? Paulista, cara O Paulista é meu primo não Acabaram de passar a visão aqui Quem é teu primo Passa a real Passa a real Como é que ele falou, Rodo? Que o Paulista é primo dele? Ele falou que o cara era Primo dele Pois é, mano E aí? Eu não sou primo de Paulista Não, cara Você nem quer esse Paulista, cara É papo reto De bandido, pô Já viu bandido errar na letra? Pois é Você tá com o papo ou tô Pode papo Faz o seguinte Vem Gerardo pra favela Não sei se vocês estão me acompanhando Mas vem Gerardo pra favela Se Paulista tá enfermeada pra você, irmão Qual foi o papo? É, né? Cara, aí teu primo E tu tá perguntando isso? Meu primo o quê? Nem conheço esse doidão, cara Pelo amor de Deus Pegaram o cara errado, mano Tava na praça de pombo, pô Não é pra subir É pra ficar aqui na P1 Fica na entrada do gueto aqui, mano Dos creeps aqui Faz o seguinte Fala comigo Vai... Desce tu aí do carro primeiro, mano Mão na cabeça Sai o P2 aí dessa lambo Da esquerda aí Vem pro meu Vai Alterna Vai pra aquela Ó, esse cara aí puxou Puxou a arma, tá? Dá a Ouros Só vi ele puxando Tem que ver quem é esse mano aí Vai alguém perto do carro dele aí Pergunta quem é Eu tô daqui numa limbic Qualquer coisa Tô armado, hein Então vem Vem P2 Vem P2 Tu é mais importante no P2 Vai Inverte, inverte rápido E aí como pega a maldade das coisas Dizeram que é o Zazar da BD-17 Pois é, não fica parado não Que ele puxou Ele puxou a arma É, então Tem até ele Essa, 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 essa Huracan aqui Você, é, é deles? A prateada aqui sou eu Agora aquela azul ali em cima deve ser deles Você roubou esse carro aí? Ou Quem que é? O canal Os caras Acho que o moleque roubou o carro aqui dos caras, tá ligado? O legal Aí eles tão querendo cobrar Qual, qual é o carro? Qual é? A, 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 a Lambo? A Huracan Mas qual? Qual cor, qual cor, filho? O dourada, dourada, dourada Dourada? Essa aqui que eu tô, a prateada? É Dourada não, cara Não, dourada, dourada Não atua, a do moleque tá Tinha uma dourada, tinha uma dourada Com nós, com nós Aham, tá aqui Quem é que tá com esse carro? Fala aí no rádio, mano Ele tá falando com eles, Jota Tem um monte de carro aqui, velho Esquerda aqui, ó, esquerda Bora, Viní Ó, dropou, dropou lá Tô indo aí, já O moleque Entra o Crips aqui, ó Entra dentro do Crips aqui, esquerda agora, esquerda O cara entrou no carro dele Pelo menos que deram voz nele, tá? Ô, meu mano Você que tá aí Sai daí, meu parceiro Sai daí, só sai daí Já, já Acho que entrou no carro dos caras já Aí é pequeno, é esse cara, mano Não sei, velho Quem é que tá nesse carro aí, sim, o carro? É que eu passo a arrebentar? Não, viado Tem que saber quem é primeiro Mas não passa um rádio Não fala nada A gente pergunta quem é Pô, tá tonto, mano É, moço ficou ainda Ficou parado ali, viado Pô, tá me tirando, mano Ah, recuperou o cara Que não tinha sequestrado, viado Quem é que tá no P1 desse? Quem é? Era o Ale, viado? Era o Ale, viado Não, ele tá na... Eu tô na mala vermelha, velho Tu tá com o Mano, certo? Sim, o Mano Mano, exatamente E eu tô na mala Bora, Vini Tô no P1 da minha vermelha aqui, velho Mano, eu acho que não era nosso, velho Aquela lamba, aquela lamba tava lá sim Tava lá no... Pois é, viado Então ele vai tomar esculacha esse cara aí, mano Deixa eu só descobrir quem é Vai morrer Putaria, hein, velho Levou, levou, levou Falou na rádio Pois é, não passa calma Não fala nada, viado Tá tonto no bagulho, velho O cara da voz dele era só acelerar e falar, viado Lesado, mano Vem aqui pra favela Vem aqui pra favela Putaria, mano Só tem dois carros, viado Cadê o do Lucky? Oi, todo mundo Não, aonde que é? Da praia Cadê a tua Lucky? Era o Lucky, será, viado? Tô esperando o Vini, tô esperando o Vini Tá no tratamento, vai meia hora aqui, viado Era o TH, viado, era o TH Não, não era eu não, velho Tô aqui no carro, não É o Cleito aí? Agora vem Ah, não, não Não tá indo agora Não sei quem é não, mano, então, velho Sendo bem sincero Daqui a pouco aparece relativo Então não faço a mínima ideia aqui, vocês Não é o 01, mas quem trouxe? Quem trouxe o 01 de volta? Ontem eu não lembro de ninguém ter trago o 01, não, velho O 01 nem tá colando com a gente, viado Confere pra mim aí, ô Ou 5K, ô FJ Tinha Tinha só a gente dessa rádio aqui na coisa ou tinha alguém da outra? Não sei, cara É porque eu acho que tinha muita gente, acho que tinha gente da outra lá também Então, velho O Cleito mandou o lock aqui, mano Tá lá na parte de trás do favela Segue aqui, ô 5 Tá vendo meu carro? Tô na primária aqui Tô, tô, tô Tamo chegando aí Ó, tá, nem tá vendo Bora Esse é meu intuito Cadê a Yara? Morreu? Não, não, ela e o John Tô resolvendo outra coisa É, o John tá, é Ah, Matt, Matt Rosso, tá no rádio? Oi Rosso, Rosso Acho que foi o Rosso então Ah, não, ué Viado, eu não sei quem foi não, viado Daqui a pouco aparece, relaxa O cara não tava com mais O que que tava na Lamborghini Laranja, viado? Será que foi o Bicuque, mano? É ou não? Onde é que manda no outro grupo, ô Ué, gente Lamborghini Laranja é do Paulista É que manda no outro grupo, BK É a Lamborghini Dourada Não, mas esse Não, é uma Dourada Então, mas esse carro, Luc Tava com a gente lá no estacionamento, viado Exatamente, exatamente Ih, sumiu alguém A gente não sabe quem é Não, não Fica no carro, fica no carro É o Ale Lamborghini Vermelho Não, mas o Ale tá aqui Não, não JN, tá aí, JN? Tá, tá todo mundo aqui JN, tá caindo Ué Cadê vocês, família? Onde vocês estão? Manda lá aqui, ô, senhor Ô, fala pro Fala pro Que tamo aí Fala pro Cleiton Ah, eu tô aí? Cadê os nossos, tá aí? Tá mesmo? Aonde? Tá aqui, no carro aqui Tá ainda Cadê os nossos, tá aí? Apresenta o mano aí Tá ali, ó Na Lambo, vermelha Aí, ó Tira ele do carro aí E cadê os nossos, Cleiton? Tá, tão ali em cima, mano Tá, mano, mas então Vamos trocar no justo, pô Não fica muito perto desse cara aí não, tá? Ele pode carguetar que A gente roubou a arma É, ué Cadê, nós nem viu o nosso Mas não Só quero o cara aqui na minha frente Eu não quero nem o cara aqui Tá, o cara demorou Vou pedir pra ele vir aqui Fica ali na frente dele aí Ale, tu vai ser meu porta-voz Do que ele falar Tu repassa aqui no rádio Fica lá na frente do carro dele Um mano aqui dentro do meu carro mesmo Ó, ó Tem gente na moita aqui, PK Vai ali, Luke Vai ali, Luke Ah Já fala pra ele, ó Que eu já vi gente aqui na moita, mano Se os caras continuarem na crocodilagem A gente não vai negociar não, mano Passa a visão aí Aqui, ó Nessa moita aqui de trás Pode passar a visão, ó Ó, já tô te vendo aí, mano Se ficar aí na crocodilagem O bagulho vai ficar doido Dá pra largar o aço na nuca dele Não, viado Mas ele vai começar a tocar Se não tiver nada mesmo Eu tô com o cara, PK Ele pode dar uma de doido E querer sair do carro Fala então, 5, cara Fala então, 5, cara Pra ele Tem gente aqui na moita Sim, cara Eu tô pedindo pra você falar, né Pro Lucky tá falando não, viado Tô pedindo pra você falar Cola no carro do cara e fala, mano Ó, tem gente aqui na moita Se não sair do bagulho Nós vai meter o pé, demorou? Ah, mano Então nós não vai negociar Vamos embora, vamos embora Vamos embora Mete o pé, mete o pé Vai dar pra negociar assim, não Vai dar pra negociar assim, não, Cleiton Fechou? Eu acabei de ver um cara Na minha costa ali, pô Dentro da moita Pô, tu tá de sacanagem, cara Pô, tá maluco, rapá Ninguém tá na crocodilagem, não, mano Eu perguntei sem crocodilagem Tu bota a gente dentro da moita Pô, pelo amor de Deus Não, não, Cleiton Dá não, dá não, dá não Fechou, mano Tu vai ficar com os meus dois aí Meu, mano O cara tá dentro da moita com a arma Ele tá fazendo o que? Me pergunta Pô, coisa boa ele não quer Ele não vai me dar um abraço, né, Cleiton Pô, dá licença, tio Então, Cleiton Se quiser a gente agora Negociar em outro lugar, mano Agora eu não vou aí, não Difícil aí negociar contigo Fechou? Eu vou manter com o mano Tu vai manter com meus dois Não tem o que fazer, velho Você não tá colaborando Pra fazer a troca Demorou Vou mandar um lock aí O... Zero Era o ZR? É o ZR Ué, tropa O TH passou a cal, mano Vou fazer o que? Vou falar pro cara? Ah, não O chat tá dizendo que não era o cara Pelo amor de Deus, né Nem vocês sabem se é o cara E tá passando o cal errado Porque falaram Falaram que era o moleque Aí quando o TH fala Fala que não é Pelo amor de Deus, mano Para de passar a cal no chat Nem pedindo o cal de quem é Pra vocês tá passando Seguinte Sobe aqui nesse morro Aqui, ó O moleque passou Do lado do cara Na noite E nem viu o cara Também, velho Os caras estavam Estacionados do lado Tá, seguinte Ó, mandei lock daí, tá? Ale, só tu vai ficar aí embaixo Com o cara Demorou? Pode ficar com o cara aí Se eles tentarem alguma coisa É isso É, fica aí, Milena Já tá aí, né Agora fica É, de facão Você vai matar? Ah, se ele não tiver armado Aham, sim Ô, BK A gente tá indo comprar os ingredientes ali Você quer... Tá suave? Demorou, vai lá É, se você ver Que eles estão na maldade Você vai passando calma no rádio Pode começar a dar fuga Tá ligado? Se eles te matar A gente te recupera Fica tranquilo Aí sai vivo Eles também não vão 5K Você já tá por aqui? 5K 5K Ô, BK Eles vão pegar os moleque aqui? Calma aí Eu tô tentando achar Cadê? 5K Lucky Oi Cadê o 5K? Foi no médico No meio do bagulho agora? Vou pegar tratamento Pois é No meio do bagulho Aí é pica É uma pessoa que tá armada ainda Fica difícil, viu? Só tá eu aqui agora armado Alô? Já deixa o... Já deixa o chão na frente De algum carro aí, mano Demorou Mas e aí? Cadê os meus que eu não vi até agora? Tem que ser recíproco viado Pronto Quando tu mostrar o meu Eu mostro o teu Suave Tô falando, viado Tem que ser Igualdade pra ambos os lados Ué Só que eu tô com dois, mano Tá, tudo bem Mas eu quero ver os meus também Justo, pô Ué Se tu não tá na crocodilagem Tu não tem do porquê esconder os caras Não tem crocodilagem aqui não, mano Então pronto Ué O cara tá no médio O cara tá no médio Por que o cara só não atende o celular, viado? Por que o cara só não bate um rádio? Assim, o cara é difícil, velho Ele tá chegando aí, ó Tô ouvindo o barulho do cara dele Chegaram, hein? Ó, tem moto chegando nas nossas costas aqui, BK Tem moto aqui, ó Nossas costas O cara de branco Duas, três, três, cara, ó Ah, eles estão na crocodilagem, viado Aí, ó Pode meter macho, pode meter macho, ali Os caras estão na crocodilagem Pode meter macho, velho Ô, 5K Aí é pica, viado Vai, mete macho, mete macho Mete macho, segue com ele, segue com ele Moleque tava com eles aí, velho Muito cara, viado Ô, 5K, viado Ah, mano Eu vou rebaixar o 5K hoje, ô, FJ Não é possível não, mano Não dá, não dá Não, não, ele tá... Oi, oi, oi Não, oi, oi, meu peru, 5K Cê tá de sacanagem, viado Cê tá surdo, mano Tô te ligando por que que cê não atende, cara? 5K, cê tá me ouvindo, 5K? Mano Tava... Desmaiei aqui, velho Pô, pelo amor de Deus, cara Desmaiei de quê, viado? Cê não sabe falar não, 5K? Tô te fazendo uma pergunta, cara Cara, eu desmaiei de 5K, viado Pelo amor de Deus, irmão Pelo amor de Deus, mano Nós no meio da missão Presta atenção no bagulho, cara Dá exemplo de subgerente na parada, meu parceiro Te dei arma como voto de confiança, mano Precisando de tu, velho Dois nós sequestrados a coda, cara Porra Dá não, mano Muito, muito lerdo Muito... Ih, 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 sabe? Nossa senhora Desligado, viado Desligado Tá maluco Foi o Mitsuko que bateu o rádio? Oi? Tá me ouvindo, hein, pessoal? Tô te ouvindo Agora eu tô ouvindo Vai, tá falando no rádio, velho Tá ouvindo agora? Tô Foi o Mitsuko que bateu o rádio? Foi, foi Ó Novamente Chegou três motos Costa Os caras já chegam mirando Nas três motos Quem chegou mirando? A Lamborghini A Lamborghini Que tava aqui Não deixou nem eu conversar, mano O cara meteu o pé Desculpa, óbvio Eu falei pra ele meter o pé Porque só eu que tô perdendo essa parada Chegou três motos Fala pra ele esperar Chegou três motos Costa Nossa Já com arma E aí, viado? Pra mim é foda, mano Não tá difícil Tá, e os meus? E os meus? Então faz o seguinte Solta os meus Você consegue soltar os meus? Solta um Solta um Eu solto esse aqui E aí tu solta o outro Pode ser? Já é Já é Solta um aí, então Faz da boa Demorou Solta ele aí O que que é diabinho, mano? Ganha, ganha Desce, vai Vai, vai, vai Vai, desce É na highway aqui, mano Demorou Ele tá com você lá? É pra deixar aí É pra deixar aí Assim, ó Entra no malo aqui, mano Pode facilitar Entra no malo aqui Entra no malo aqui Demorou Já soltou, já? Já soltei Tá, suado Então vou largar o teu aqui Na frente da favela Fechou? Na frente da prisão Valeu, valeu Faz o seguinte Ali Vai, vai, vai Vai ir no sentido Favela dos caras Que eu vou ver se os nossos Foi liberado lá na frente da prisão Positivo Ah, o GN foi liberado Tá, tá, tá Pode liberar Pode liberar aí na frente da favela Demorou, demorou Para ele, então? Pode liberar ele Aham Fechou Vou largar ele aqui Agora, hein, BK Pode soltar, pode soltar Solta em mente Ele vai querer cobrar Sabe o que? A arma desse, mano Aí Certeza Ele sabe ficar comigo A arma Então Ele já, já vai me ligar Cobrando essa arma Solta, velho Galera do chat, viado É Ó, vou passar uma ideia Aqui num papo sério mesmo Pra mim não tem que deixar O chat modo sub, tá Só respeita a live, viado Não passa qual é errada Vocês não sabem Se foi o ZR Vocês não sabem Se é ou não é Pra ficar falando Se é ou não é Acusar o Rosso Acusar o Sequelacém Sequelacém Em resumindo O chat não sabe de nada Tá Então não passa cal errada Pelo amor de Deus, viado E os subs, mano Sem também ficar falando besteira Senão vocês vão acabar Tomando mute E o chat vai ficar pra sub Contra E eu vou limpar Esse chat Porque vocês não sabem Assistir o bagulho, viado Quer comentar sobre o RP? Comenta Pô, caraca, BK Que legal, que da hora Baneiro Mas não fica passando cal errada, viado Não passa coisa que não sabe Não fala besteira, viado Porra Veio gente falando coisa asneira, mano Toda hora asneira O Gênero não tá com sal Não sabe Não sei, deve ter tomado Foda que E onde que eles soltaram o Gênero? Então Eis a questão Tô indo Mas aí é foda Como é que a gente sabe Se ele soltou, meu amor? Mas o Birutinha falou que soltou Ah, mas eles podem ter falado isso Pro Birutu E grab de novo, né? Mas aí é foda, né? O Birutu vai passar uma calma Que os caras falam Você tá na raio aí? Tô aqui, ó, na frente do presídio Achou teu mano aí? Ó, o carro deles Tão passando aí na raio aí, ó Maravilha O último não Tá comigo Tô chegando Demorou Então vou esperar aqui na pedra Valeu Valeu, 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 valeu Frente, na frente Tá, vai todo mundo lá pro geladinho Faz a boa Pegamos os dois aqui E pra onde, Zé? Lá pro geladinho Ah, o cara tá muito forte Fui de metralhadora Quebrando tudo, meu amigo Tava mesmo de metralhadora? Tava de... Aquela macaquinha Já comprei tudo Quebrado nosso carro de tiro Só vou levar o John ali no HP E tô indo pra lá Doideira, doideira Tudo por causa desse... Mano aí, esse paulista aí, né? Cara, eu vi eles falando lá Que o paulista Ele tava procurando Qual de paulista lá também, tá ligado? Então, ele meteu dessa pra mim, tá ligado? Mas não sei se é verdade Então, eu também não sei Que é o mano que vai soltar o... Mas se eu ver, se eu ver Se eu ver, eu conheço todo mundo Se eu ver, eu conheço esse paulista de lá Eu nunca vi esse paulista lá também Nunca vi Então, só que ele tá usando a roupa dos caras Tá ligado, meu Deus Tô ligado, tô ligado É isso que é pica, velho Parecia que ele tava na moita lá, velho Não, não Mas acho que não era ele, não Ele nem é 10 mole, eu acho Tem que ver se esse paulista tem Instagram Tipo assim, eu conheço a cara dele, tá ligado? É um cara meio de lesado E eu conheço também, velho Eu conheço ele, velho O Vini falou Quando nós fomos a bota esses caras O Vini falou que viu E tinha certeza que não eram esses caras E aqueles caras lá Eu falei que era do morro Nunca vi esse paulista lá Pode ir em geral, velho Só passar pro Gênio comprar um rádio aqui, rapidão E aí E aí Legenda Adriana Zanotto